Há mais ou menos 8 meses eu joguei a demonstração de um jogo chamado Dwarve De lá pra cá esse jogo vem me chamando a atenção por suas constantes atualizações E o vídeo parece me querer fazer jogar cada vez mais Nesse jogo aqui é um jogo meio de RPG com um pouquinho de estratégia Onde você monta suas paradas pra conseguir passar pra próxima parte da fase Ele é um jogo isométrico, esse sim é isométrico, não é igual ao do Turmão de Sousa Isométrico é a visão de cima, você tem a visão por cima, estilinho maior Zelda do Super Nintendo E você tem que montar seus equipamentos pra conseguir detonar as manadas Ou as pequenas ondas de inimiguinhos que aparecem aqui Ele é considerado um Dungeon Crawler, fases aleatórias Com uma pequena pitada de RPG Esse jogo ainda não foi lançado, eu ganhei a chave dele Na verdade isso aqui é um prólogo do que vem a ser o jogo futuramente E eles selecionaram as pessoas pra ganhar, na verdade tem um prólogo gratuito pra todo mundo Não fui selecionado por carinha nenhuma, eu não sou tão importante assim Mas tá lá pra você jogar o prólogo que é gratuito E a versão do jogo ela vai sair em 2022 Então se você gosta de joguinhos assim, com estratégia, meio RPG, meio Tower Defense Esse é o game pra você, beleza? Essa é a minha dica de hoje pra você aqui no TikTok Ou no YouTube também Se eu tiver preguiço pra fazer vídeo, eu já mando isso aqui pro YouTube também E aí Vamos lá. Vamos lá.